É um número muito, é um número considerável de homens e mulheres que começam a prática da corrida, do triatlon, aí já na faixa dos seus 35, 40 anos de idade. Pessoas que vêm de diferentes backgrounds, pessoas que foram ativos na juventude, pessoas que não foram ativos. E por conta da idade ativa, trabalhar, família, tudo. Agora está tudo organizado, vamos começar a treinar. Também você está envelhecendo, você começa a perceber que a barriga fica maior, fica mais lenta, pesada. Você começa a ter dificuldade para carregar os filhos, para brincar com os filhos, você começa a ter amigos infartando e você fala, pô, eu preciso fazer algo. Agora, a questão é que tudo está relacionado, e hoje é uma literatura, para a gente entrar nessa questão mais científica, Há uma literatura enorme, mas é o seguinte, o exercício é o melhor remédio que você poderia tomar. Agora, como todo remédio, ele tem uma dose, ele tem a sua dose, ele tem a sua dose. E essa dose, muitas vezes, muitas pessoas tomam doses pequenas demais, para ter o efeito desejado. Então, porque basicamente, o que você precisa do que os dados sentidos? Você precisa ter massa muscular e você precisa ter uma capacidade cardiorrespiratória alta. A questão é que para você ter uma capacidade cardiorrespiratória, e só explicando rapidamente para o seu público, basicamente é o quanto de oxigênio você consegue levar para os seus músculos e eles conseguem consumir. E absorver. É absorver e produzir energia. Isso envolve uma série de adaptações. Você tem que ter músculo, você tem que ter mitocôndrias, que é onde vão acontecer a produção de energia, você tem que ter sangue, ou seja, você tem que ter vasos que vão levar o oxigênio até o seu músculo. Isso são adaptações que o treinamento gera. Agora, o que a gente tem em vista é que para você ter essas adaptações no nível que permite esse músculo fazer exercício na intensidade, que aumente o seu VO2 até níveis que dão saúde, precisa de intensidade. Então, é um ciclo, quer dizer, você precisa de ter massa muscular, você precisa ter força, você precisa fazer os exercícios de intensidade para aumentar o VO2. Mas você também tem um VO2 baixo, dificulta aplicar certas intensidades. Lógico que essa intensidade é variável para cada aptidão de cada indivíduo. O fato é que você precisa começar. E o que o treinamento é consistente, né? Olha, toda semana, semana após semana, vai fazendo, é que ele vai aumentando essas duas unidades. A parte muscular e a sua capacidade aeróbica. E quando você vai chegando ali, quer dizer, se você não faz nada, passou dos 30 anos, a sua... Ladeira abaixo. Vai, ladeira abaixo. O que você, a partir dos 35, 40, que volta a fazer atividade física, precisa ter em mente, olha aqui, o que a ciência diz hoje é o seguinte, você tem que fazer exercício para manter esse VO2 alto. Tem que fazer exercício de força. E isso, quanto mais velho nós ficamos, né? Mais importante. Mais importante. Então, uma coisa... Eu mesmo, eu... E além tem um outro ponto, né, Renan? Desculpa te interromper, mas é a própria questão da demência em si, né? Das ligações dos neurônios e tudo mais. É, hoje você tem muito... Quer dizer, vamos dizer, o pessoal chama, né? Tem vários autores aí que utilizam o seguinte termo, né? O exercício é a multi-drug pill. Quer dizer, seria uma pílula que resolve um monte de problemas. Entre deles está a questão cognitiva. Há bastante literatura mostrando que a atividade física tem um efeito positivo, tanto no tratamento, quanto na prevenção das doenças que tem como consequência a demência. Parkinson, Alzheimer... Não, 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 não.